Então, meus amores, quinta-feira, 30 de abril de 2020, turma 402, tá? Português misturando com literatura, tá bom? Faz o desquanto de fazer o cabeçalho, tá? Português e literatura. Hoje, a nossa aula de literatura vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai trabalhar aqui um poema, tá? E o que eu quero que vocês façam nesse trabalho aqui, nessa atividade aqui? Ilustre o poema baixo. O poema é a foca. Então, a tia separou o estrofe aqui pra vocês estarem fazendo a ilustração. Olha bem pra cá. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Aí vocês vão fazer um desenho da foca feliz aqui. Quer ver a foca bater palminhas? É dar a ela uma sardinha. Vai desenhar aqui a foca ou a sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Vai espetar a foca na barriga. Aí vai desenhar aqui. Em português, vocês vão observar, tá? Vão ler, melhor dizer, o texto de novo, o poema de novo da foca. E vai identificar ali as palavras de sílabas. Quantas palavras de sílabas tem nesse texto, nesse poema. Quantas palavras trisílabas tem nesse poema. Por isso que a tia falou que era bem diferente um pouquinho da aula de português. Que a gente vai revisar as palavras de sílaba e trisílaba. Que só que nós temos aqui, tá? E vocês vão identificar e botar. Aí vão só circular as palavras de sílaba. Por exemplo, foca é de sílaba. Aí vocês vão circular, tá? Vai fazer no caderno de português, tá bom? Um beijo pra vocês. Bom feriado, com muita paz e saúde. Não esquecendo que, a partir do dia 4 de maio, vamos começar a trabalhar com o módulo 2. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Obrigado.